Quero queixo, quero queixo, pego mesmo Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo Jogando o beijo, fumando maconha, fumando maconha que tem gordinho Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo barra A pretinha tá fazendo flexão Ela joga pra tropa dos asas Ela joga pra tropa dos asas Quero queixo, quero queixo, pego mesmo Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo Jogando o beijo, fumando maconha, fumando maconha que tem gordinho Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo barra A pretinha tá fazendo flexão Ela joga pra tropa dos asas Ela joga pra tropa dos asas Ela joga pra tropa dos asas Ela joga pra um menino Ela joga por moleque abençoado Ela joga porque eu sou embaçado Eu assumo que meu ego fala alto Eu assumo que eu cometo uns pecados Aumentei meu desempenho Consequentemente, aumentei meu saldo Esses asas me deixando um pouco Baseado, gordo, parece o Ronaldo Acho que eu sou um fenômeno